falando colocando uma energia ruim sim, você pega uma frase que foi dita que foi real e tira de contexto e coloca pra poder chamar a atenção é, e já aconteceu, mas eu acho que saber lidar na verdade o que tinha que acontecer era o Youtube ter um controle melhor dessa porra né, eu acho que tinha que o Youtube pegar e primeiro dar porcentagem de todos os cortes que acontecem pros criadores originais isso aí seria legal né tipo, faz os cortes mas pegar a matriz mesmo é, não precisa ser nem grande porcento, 10% que seja mas é tipo, é porque pô ok, o Youtube tá ganhando com esses caras fazendo cortes do nosso conteúdo os caras tão ganhando, o único que não tá ganhando é a gente é, não parece justo na minha opinião porra, às vezes os cortes do mini podcast lá, de outros canais, bem maior até do que do mini podcast, tá ligado? então, porra, podia dar uma beleza moleque, eu tenho essa parada com com o Juscelino Cubicast, eu já me liguei que a galera vai por esse caminho de tirar corte lá e o bagulho se voar, eles vão ganhar e eu vou ficar vendo aviso ah, mas assim no Youtube tem uma ferramenta lá que você vê você já consegue ver quem tá usando teu conteúdo então, tem, tem facilita tem, tem mas aí você vai ter que ter esse job não, o negócio é que existe uma ferramenta chamada Content ID sim que é a mesma ferramenta que fode a gente quando a gente põe música nos nossos vídeos e aí o que eu posso fazer com o cara é tomar o dinheiro não, mas a questão é que a gente não tem acesso a essa ferramenta inclusive a gente conversou com o Youtube com os caras que trabalham lá falou assim, ó, essa ferramenta tá em pause por enquanto não é todo mundo que vai poder ter acesso porque a gente tá revendo ela então quem tem acesso a realmente essa ferramenta é quem o Youtube julga que tem que ter acesso e normalmente são os grandes músicos essas grandes gravadoras, grandes produtoras, entendeu? ah, pode crer mas existe essa ferramenta a questão é que a gente não pode usar entendeu? então, o que que a gente porque do jeito que o algoritmo do Youtube é feito pra gente é mais vantajoso a gente permitir esses caras fazerem cortes do nosso conteúdo ganharem pra que eles entreguem e as pessoas procurem o original exato, pra que o nosso perfil seja mais relevante pra gente vale a pena ainda assim mas eu acho que seria justo mas financeiramente eles não poderiam estar ganhando mas se eles não tivessem ganhando não, eles podem estar ganhando eles podem ganhar, não tem problema mas vocês precisam receber uma porcentagem disso pô, 10% pelo menos pelo menos 10% concordo, concordo plenamente tá ligado? seria o justo não tá tirando a capacidade do cara ganhar o ganha-pão dele e tá retornando uma coisa pra gente agora entrando, aproveitando esse papo existe a possibilidade da gente não viver num mundo capitalista? não tu acha que não? a única possibilidade de viver num mundo capitalista é se a gente tiver uma produção de recursos tão suprema e tão foda-se que não necessita porque o que que é o capitalismo? troca troca, mas por que que surge essa troca? porque os recursos são limitados porque eu tenho mais do que ele ele se interessa por alguma coisa e ele pega alguma coisa que ele tem me dá pra eu poder dar essa outra coisa que ele tá com vontade de ter e assim vai em algum momento alguém vai criar alguma coisa que é um papel e vai falar isso vai ser a moeda de troca e aí... exato simplificando aqui os recursos são limitados nem tudo que eu tenho é tudo que eu preciso e nem tudo que você tem é tudo que você precisa então a gente tem que trocar entendeu? mas se todo mundo tiver tudo que precisa esse sistema não perde um pouco a noção por exemplo hoje em dia o que que a gente a nossa sociedade depende? energia sim a gente tem várias indústrias aí tem o petróleo tem a energia eólica hidroelétrica a partir do momento que você tem energia gerada praticamente infinita você tem um processo que gera energia tipo tipo fusão que é o que acontece no sol fissão não sei como eles falam fusão que é uma parada fissão que é uma parada que gera muita energia com pouco gasto basicamente você começa um um processo e esse processo tem tanta energia que é muito maior do que o que você gastou pra gerar o processo inicialmente então praticamente você barateia energia pra todo mundo se a gente chegar nesse momento onde a energia é barateada onde você pode ter robôs trabalhando pra todo mundo pra garantir o mínimo aí talvez o capitalismo perca um pouco a necessidade porque você não tem essa necessidade de dividir os recursos porque todo mundo naturalmente vai ter tudo igual e exato não tem ninguém passando fome mas você não acha que o o a ganância não vai contar? mesmo dentro dessa situação de alguém dar um jeito de conseguir mais pra si? eu entendo com certeza vai existir isso ainda mas você tendo essa sociedade evoluída onde ninguém precisa trabalhar por exemplo você corta muito do capitalismo que é a mão de obra do humano se a mão de obra do ser humano não for tão necessária você tem que gerar um outro sistema pra aproveitar a humanidade porque o humano não vai deixar de existir ser o centro da nossa sociedade a não ser que as máquinas tomem conta se todas as máquinas tomarem conta de todos os pontos que a gente tem necessidade a gente vira fica feliz pra caralho e vai virar uma sociedade maravilhosa não mas talvez a gente não seja uma sociedade capitalista tá entendi as brigas vão ser por outras coisas não por interesse não por capital não por financeiro não por financeiro é vai ser uma coisa mais filosófica ou então as vezes comeu minha mulher isso aí não vai acabar nunca mas se bem que a gente tá indo pra uma sociedade onde esse negócio de relações sexuais tá cada vez mais aberto mano tu tá ligado que os relacionamentos tão mais complicados por conta das redes sociais real ah com certeza não é um bagulho que tipo assim pode ser descartado mano porque eu fico em dúvida tá eu ainda tenho essa dúvida sobre se o ser humano ele tá pronto pro relacionamento aberto porque ao mesmo tempo que eu penso a monogamia é um pouco errada tem casais monogâmicos que dão muito certo e é isso que dá confusão na minha cabeça porque eu penso caralho a monogamia você fica ali só com aquela pessoa a partir do momento que você casa e gera um título pra aquilo você naturalmente tá predestinado a transar só com essa pessoa caso você transe com outra pessoa você tá sendo traidor mas existem também os casamentos abertos não nos casamentos abertos mas tipo o casal que recebe um outro parceiro durante a relação sexual não é que o casamento é aberto ó sabe que a minha opinião sincera disso eu acho que a sexualidade vai ficar cada vez mais as regras da sexualidade vão ficar cada vez mais pro relacionamento aberto não 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 necessariamente relacionamento porque sabe por que mano uma curtida que tu dá em alguma mina pode gerar um ciúme na tua mina claro e isso vai fazendo não tô falando na realidade de vocês tô falando que naturalmente com a evolução e as tecnologias deixando cada vez a gente mais exposto faz com que a gente possa tá curtindo uma menina pensando caralho ela é minha amiga ela trabalhou comigo há milianos e pá e a tua esposa fale você tá de mais intenções com ela e isso gera um problema que na época dos nossos pais não tinha então mano tá caminhando sim pra uma parada que vai dar uma merda eu concordo e eu discordo tá eu concordo no sentido que eu amo isso é o meme né é o monarque porra eu queria isso cara minha participação o monarque falando eu discordo só que ele concorda mas ele discorda ele concorda mais não eu concordo que no sentido que a tecnologia hoje a forma que as redes sociais afeta a nossa vida nossa vida exacerbou esse sentido da questão de você perceber o interesse do próximo pelo pelo alheio porque antigamente você tá lá com o seu casamento normalzinho no passado padrão você não tinha muitas oportunidades de ver o interesse do seu parceiro em outras pessoas porque ele não vai ficar falando pra você exato entendeu e agora a gente tá num momento onde isso é mais fácil de perceber porque você vê o like do cara não só pra sua parceira mas como pra todo mundo e isso eu acho que vai tirar da sociedade um pensamento de que quando você casa você não tem mais a visão pelo sexo fora da pessoa que você tá casado tipo não é que você casou e que você não acha as mulheres bonitas ou você não teria interesse de transar com outras mulheres no caso do homem sim e eu acho que essa a internet ela exacerba essa percepção que era uma coisa clara nossa mas que a gente tentava esconder é mas só que isso me faz pensar que a monogamia tá errada mas aí até ver um casal que dá muito certo na monogamia mas é isso porque a monogamia eu fico pensando isso tipo mano sempre teve essa história de traição tanto do homem quanto pra mulher tá não é um bagulho ah o homem trai mais não mano mulher trai pra caralho também então é traição ser humano tipo somos casados mas tem um punim de cerca e o caralho e cada vez mais mano a vida tá tipo exposta a ponto de de repente uma pessoa que te ama fale assim tá foda-se mesmo se ele tiver transando com outras pessoas eu quero tá com ele e aí vai cada vez mais por esse caminho isso é muito louco pensar mas não tem uma parada de tipo se abrir um relacionamento onde uma pessoa tá transando com outras pessoas e a mãe tá com você fortalece esse laço no sentido de ele não tá comigo ou ela não tá comigo porque eu tô transando com outras pessoas é por causa do sexo eu queria ter vivido isso pra te responder exatamente se você pegar tipo na ideia de Jesus assim o amor será que ele ia ficar muito puto que você tá querendo amar muito mais entendeu porque assim você tá concentrado em um amor certo aí você na teoria traiu tem uma música do Luan Santana então você tá tipo traindo o amor mas Jesus não pensaria que tipo quanto mais amor melhor é eu acho que no futuro vai desenvolver tô ligado qual que é tá ligado é qual sim boa memória é meteoro da paixão não manda aí o monarco manda o que você tá falando não o Diogo tava falando que era tu não pode tocar a música tocar vai me fuder não não toca a música não não vou tocar não vou ler vou recitar o Diogo tava falando que a monogaminha tava ficando parecendo que é errada mas eu acho que não acho que é o contrário mas eu acho que não é que a monogamia tava eu acho que a monogamia ela ainda é muito essencial na sociedade porque pra você construir um outro ser humano você tem que ter uma estabilidade na sua relação entendeu você tem que ter uma pessoa sempre exatamente você tem que ter uma mãe presente você tem que ter um centro familiar eu acredito mano mas a paixão te faz fazer isso aqui ó isso aqui é meu nenenzinho e aí irmão quando você entra nesse lugar isso aqui é o meu nenenzinho você não vai querer parece muito errado falar isso porque eu falei nenenzinho vou trocar toca aí porque eu nem entendi por favor é a minha gatinha não é animal também caralho os bebês são animais mas são não a minha lindinha essa aqui é a minha lindinha você não vai querer ver a tua lindinha que tu teve todo o cuidadinho e levou chocolatinho quando ela pediu que ela queria chocolatinho gozando no pau de outro cara por ego fazendo o olhinho virando assim ó você e apertando um outro cara mas é o ego é mano é a possessividade tipo assim é meu e aí mano quando eu entro nesse lugar é complicado só que eu não tô falando aqui com um cara que tem a esperi e que tipo eu vivo essa porra pra falar eu só tô cuspindo pra gente debater eu não sei se é necessariamente ego cara porque cara existe uma uma preciosidade nas relações únicas ou seja você tem uma unicidade com a pessoa que é o único teu não é uma questão de você ser homem e ser a sua masculinidade que tá em jogo é a questão que é uma parada única sua você é a única pessoa que você tem essa experiência cotidianamente com essa outra pessoa é verdade saber que tá dividindo essas coisas por que que você tá dividindo isso pode crer tá ligado tem um motivo você tá dividindo algo você não tem necessidade se é uma mulher usando o pau do outro cara você não tem necessariamente dentro de si essa necessidade por que que você tá dividindo isso não é tão simples assim na minha opinião não é tão lógico na minha opinião entendi porque você tem uma um vínculo uma parada que é só porque você tem algo que é social é tipo um toque secreto tá ligado é o que é social é aquele teu amigo que tu fala assim a gente é muito amigo e não, não, não e daqui a pouco ele começa a colar com outro brother inevitavelmente vai te dar uma parada mas mano aí que vem o Luan Santana papo reto tá com o Luan Santana caralho que merda não tá achando não, não, não tá aqui boa memória porque eu tirei burrão aqui pronto já tá aqui é assim é da puta amar é deixar ir é saber sair de cena é ficar longe pra não te causar nenhum problema amar é deixar ir te desejo o bem e só ah e que tenha uma boa memória só pra você lembrar que comigo ia ser bem melhor aqui ele foi egocêntrico no final mas só no final no final ele falou que você tem uma boa tipo assim ele meteu um amar é deixar ir é saber sair de cena vai você quer ir com esse cara vai eu quero a tua felicidade genuinamente mas se tiver comigo tomara que você tenha uma boa memória pra lembrar que comigo ia ser melhor aí ele foi egocêntrico ou ele foi altivo altivo como assim pô o cara preza por si no sentido de ele tem ele considera autoconfiança mas ele não pode dizer que o outro vai ser pior ou melhor mas ele tem que achar ele tem que transar com aquele cara pra saber entendeu mano do tipo pra ele falar que ele é melhor do que o cara é que é que isso na verdade é que ele transe com esse cara porque se o cara às vezes ele lambeu o cu dele e ele gosta é muito relativo a experiência de relacionamento é muito relativo por quê? porque o que é bom pra um no relacionamento não é bom pro outro é mano essa é a complexidade e eu acho que nesse sentido faz todo sentido a música no sentido que se a pessoa que tá com você no momento ela considera que ela vai ter uma experiência melhor de vida com outra pessoa eu acho que o seu papel é deixar ela ir porque se você quer estar com uma pessoa que considera estar uma bosta com você não faz nem sentido mas você tem a maturidade pra entender no momento em que termina porque eu já terminei morando junto morei quatro anos junto com a menina e quando a gente terminou eu pegava as paradas que estavam no armário da casa dela porque ela morava sozinha e ela começou a falar traz a escova de dente traz o chinelinho pra rolar um sexinho é pra ir ficando mais fácil né mano mais prático né mano a gente vai transar gostosão quantas vezes quiser e é da hora transar com o ex no início eu dava sete aí quando é ex mesmo dá um pique a mais no sexo porque é ex né não calma aí mas eu calma teve isso eu vou chegar nisso eu comecei eu morei junto tive essa experiência imagina ter uma mina e aí tu tá transando com o Diogo Defante olhando pra essa carinha mas ele parece sempre que tá gozando com esse olhinho mano dando risada eu com cara de tesão dou tesão é independente do gênero faz a cara de tesão aí mais um ah 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 safada verdade meu pau tá ficando um pouco duro agora tá ligado a minha entrega é essa mano goste isso ou não e aí a minha entrega tudo isso caralho tu é completamente retardado não você tá louco vocês são loucos mano não sei quem é pior sério que vocês eu juro eu tô sentindo assim de furada que isso esse cara agora eu vejo eu fico olhando eu falo caralho esse daqui é doidinho mesmo esse é não você tá falando eu tô pata mano só de pata foda mesmo isso é doidinho é Pedrinho por isso que eu quero você lá no Juscelino Cubicast tem que tacar ele na parede de velcro não isso é hoje eu tô esperando agora virou expectativa um negócio um negócio que eu tenho vontade no canhão que ele diz pau e cola puta canhão pior que tinha os caras que eram recordistas ele ainda não tem dinheiro pra produzir tem sim canhão fazinho não é caro